Ai meu Deus do céu, e o golpe aí? O golpe do momento, a gente vai ter mais detalhes agora com o delegado Maurício Freire. Por quê? Porque ele vai falar sobre essa operação especial que ele comanda e que prendeu uma quadrilha que aplicava golpes milionários em idosos. Boa tarde, delegado. Oi Regina, boa tarde, tudo bem contigo? Como vão nossos ouvintes aí? Tudo jóia, graças a Deus. Delegado, quadrilha presa? Quadrilha presa, graças a Deus, um primoroso trabalho da delegacia de Fernandópolis. Lá chegaram algumas vítimas e os nossos colegas lá da inteligência, da investigação, fizeram um trabalho primoroso e conseguiram chegar a vários elementos que estavam aqui na região norte de São Paulo. Nós cumprimos ontem com 45 viaturas, mais de 100 policiais, o helicóptero, enfim. Nós conseguimos prender 5 pessoas que estavam com prisão preventiva decretada, e mais 12 pessoas que, pelo farto material que foi apreendido, com certeza ligam essas pessoas, foram ouvidos, enfim, ainda suspeitos, mas com certeza tem ligação com uma grande quadrilha. E o delegado faz parte dessa operação? Como? O delegado fez parte dessa operação? Eu comandei a operação, sim. Nós tivemos aí com toda a divisão de operações especiais, o helicóptero Pelicano, toda a turma do Aerotático, você está vendo aí a preeleção com a turma do Garra, o Garra de São Paulo, com o grupo especial de resgate, com, enfim, unidades da Deatur, que também nos auxiliaram, e mais as unidades de Fernandópolis. Esse golpe pode chegar até 20 milhões, para você ter ideia. Meu Deus! E 90% das vítimas eram pessoas de idade, aqueles que, enfim, já estão aí numa fase que voltam quase a ser criança, né? E que acabam acreditando naquilo que todos os dias a gente fala aí, não entre nessa, não acredite em grandes vantagens, tome cuidado, tenha atenção, não se deixe enganar por golpes que são até muito antigos. Mas que a tecnologia moderna tem trazido aí, tem ampliado muito, muito, muito. Como é que era esse golpe, delegado? Então, basicamente eles tinham, inclusive foi apreendido esse aparelho, é um aparelho chamado URA, que normalmente é utilizado nessas empresas de telemarketing. O que significa? Eu ligo para você, você acredita que está falando com uma instituição bancária, que você está falando com uma, enfim, um cartão de crédito, e te conta uma história e fala, para você confirmar, então, olha, teu cartão foi clonado, nós vamos substituir o teu cartão, mas anote um número aí e ligue para a central, para que você tenha confiança de que está ligando para aquela central. E esse aparelho, justamente, esse software, ele segura a tua ligação, quando você liga, você está falando com o golpista, continua falando com o golpista, acreditando até que você está falando com essa instituição. E aí ele te convence que vai mandar um motoboy, ou de alguma outra forma, retirar aquele cartão e te colocar um cartão novo. Você viu aí a quantidade de cartões, foram mais de 60 cartões, inúmeras máquinas aí de cartão, leitores, pendrives, enfim, um grande maquinário aí específico para esse golpe. E aí, quando prende a quadrilha, o dinheiro não é devolvido, porque não tem como, né, delegado? É, não, aí esse dinheiro vai depositado à justiça, foi uma grande quantidade de dinheiro apreendida, mas ele vai depositado à justiça e depois aí, aquele processo que você sabe, né, que a nossa legislação não ajuda nada e fica anos e anos para, de repente, ressarcir as pessoas, né? E olha que coisa incrível, Regina, a gente fala dioturnamente com os nossos ouvintes aí, a gente chama atenção. Enquanto eu esperava para entrar aqui no programa, ao lado aqui, eu recebi um e-mail, e esse e-mail diz assim, prezado condutor, aí dá meu e-mail, segue extrato de multas online, protocolo, número bonito de protocolo, CNH se encontra suspensa, dá uma data, uma hora e um bruta de uma tarja dizendo, avisa o Detran, né? E depois vem assim, atenção, senhor condutor, por motivo de infração de trânsito gravíssima, informamos que sua CNH encontra-se suspensa no nosso sistema. Pedimos ao senhor comparecer no endereço da agência Detran, conforme link abaixo, para efetuar a sua entrega da CNH no prazo de 10 dias e receber a notificação dessa infração. E aí vem lá uma tarja de extrato de multas, visualizar a agência Detran, o endereço, né, e formulário de infração. Então, nesse mesmo momento, se eu entro em um desses links, eu estou dando a chance de entrarem no meu sistema. Então, me desculpe, Regina, eu vou falar um pouco duro hoje com os nossos ouvintes. Pelo amor de Deus, não entre nesse golpe, não acreditem em coisas muito fáceis. Nenhuma instituição bancária, ninguém, nenhum, nem Detran, nem nenhuma outra agência vai entrar em contato com você, pedindo teus dados cadastrais, te oferecendo alguma coisa. Se você receber isso, o que você tem que fazer? Vai num outro telefone, vai num telefone fixo, ligue para a sua agência bancária, ligue para o seu cartão, entre no site oficial. Oficial tem aquele cadeadinho do lado para você ter certeza, mas não entre naquele que te mandaram. Então, por exemplo, se eu receber esse e-mail, eu vou no site do Detran e faço a consulta, não nesse link que eles mandam. Exatamente. Se você receber uma mensagem pelo WhatsApp, se você receber uma mensagem SMS no seu telefone, pedindo para você ter algum link, algum contato, utilizar aquele e-mail, desligue aquilo, não faça isso, vai num outro telefone, vai numa outra unidade, fecha toda aquela página, abra uma nova página, página oficial. Não se deixe cair nesses golpes. É o que o delegado sempre diz, as forças do bem têm que se unir, não é isso? Perfeitamente. As forças do bem têm que estar unidas, têm que estar juntas. Vamos nos proteger. Me ajudem, nos ajudem a proteger você. Não acreditem em grandes vantagens. Nós ainda temos o golpe lá do bilhete premiado, aquele que a gente chama da guitarra, que é trocar um dinheiro pelo outro. Tudo aquilo que vai te oferecer uma grande vantagem é golpe. Não acreditem nesses golpes. Peça, às vezes, uma pessoa próxima, muito próxima à tua, para te ajudar se você tem dificuldade nesses meios eletrônicos. Faça senhas variadas. Eu sei que é complicado para a gente guardar todas as senhas, mas senhas variadas, com números, com letras, agora com símbolos. E não deixe no seu celular, não deixe nos seus aplicativos. Deixe isso num outro local seguro. Peça ao seu gerente para não acreditar ou não deixar a sua instituição bancária fazer você aumentar o teu limite ao número de sequestros relâmpagos têm aumentado muito por conta do PIX, por conta dessa facilidade. Geralmente, na parte mais para a noite, porque eu pego hoje, virou 24 horas, virou meia-noite, tem o segundo momento, duplica esse golpe. E as pessoas estão perdendo tudo com isso. Então, faça com que a sua instituição, se você quiser aumentar o seu limite ou fazer um saque muito grande, que você vá presencialmente à sua agência. Não deixe que isso ocorra por meio eletrônico. Perfeito. Olha, mais informações, mais dicas, mais alertas, você encontra nas redes do delegado Maurício Freire. No Instagram, ele está como Del DL, Del Maurício Freire. No Facebook, Delegado Maurício Freire. Se colocar Delegado Maurício Freire, chega no Delegado Maurício Freire. E nada como o velho e bom caderno, né? Anota as senhas no caderno. Pronto. Caderninho e cafezinho com o gerente. Vai visualizar pessoalmente, mas não entre nesses golpes. Por favor, preste atenção. Vocês têm mandado um monte de mensagens para mim. A maior dica é esteja atento e não acredite em grandes vantagens. Perfeito. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho, Delegado. Boa tarde. Um abraço.